Olá meus amigos, graça e paz do nosso Deus Altíssimo, tá? Vim aqui trazer mais uma palavra de fé e poder, isso mesmo, porque é isso que a palavra do nosso Deus tem. Mas cadê o poder, né? Onde muitas vezes as pessoas se perguntam, cadê o poder de Deus que a gente não vê, né? A gente às vezes é convertido, se entregou a Jesus e tal, vai para a igreja todo dia, toda semana. E cadê? Não é nada, né? Então calma que nós vamos chegar lá, pode ter certeza, né? E tem muitas coisas que me chamam a atenção hoje em dia, né? Diante da situação que anda os tempos, né? E muitas vezes você chama a pessoa para ir para a igreja ou convida, aí a pessoa fala, ah, mas na igreja só pede dinheiro, né? Só tem voto e só aquela coisa e tal. Então, gente, isso é a mal aplicação do evangelho e tá cheio disso daí, tá? Tá cheio disso daí por aí, muitas pessoas desanimadas, entendeu? De ter uma comunhão ali com os irmãos, né? Na igreja por conta disso, entendeu? Por ter ouvido as pregações de lobo, entendeu? Pessoas que, em vez de pregar a verdade, a realidade do jeito que ela é, né? E é para isso que eu fui chamado, tá? Eu não fui chamado para estar passando manteiga no bigode do gato não, gente, entendeu? Eu fui chamado para fazer a diferença. E não foi por homem, não foi por pastor, não foi por ninguém. Foi por Jesus, tá? E eu decidi e quero isso. Então, o Senhor Jesus Cristo tem me preparado, tem me moldado, entendeu? E para pregar o evangelho do jeito que ele é, entendeu? Não é para poder ficar alisando e falando coisa bonita e confortando, não, gente. Porque isso aqui não é conforto, não. Isso aqui é uma lei, isso aqui é a realidade, entendeu? É como um juiz, entendeu? No tribunal, diante de um réu. Ele não fica ali passando a mão na cabeça, não. Ele fala a realidade do jeito que é. E a palavra de Deus é a mesma coisa, entendeu? Ela só surge efeito na prática, entendeu? Não adianta a pessoa entender da Bíblia, do pé à cabeça, ficar com montoeira de palavras num culto, entendeu? E não tiver resultado. A fé sem obra, ela é morta, entendeu? A palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, as obras, gente, é tão importante quanto a palavra. As duas aplicadas é que faz o efeito. A ação, a atitude é a palavra, entendeu? Se de repente alguém dá uma planta de uma casa aí para um engenheiro, para um pedreiro estar fazendo e de repente ele só fica lendo, vai sair, não sei o quê, ficar só de conversa, vai sair alguma coisa, não vai sair nada, entendeu? É preciso agir, é preciso ter ação, atitude, entendeu? E o Evangelho de Cristo é isso, entendeu? Você que é convertido aí, que é crente, e de repente você passa por um necessitado assim na rua, que está jogado ali, que está sentado, caído. Qual que é a sua atitude? Conta para mim. Ah, eu coloco na mão de Deus ali, que Deus cuide daquela vida e vou-me embora. É? Está certo? Hã? É simples assim? Passar, ir embora, né? Hã? Deus abençoe. Quando você está com fome, quando você está com sede, se falar um Deus abençoe por ser, Deus cuide você, a fome passa, se ele mata? Hã? Hein? Será que você não pode comprar alguma coisa de comer, né? Algo de beber e dar para aquela pessoa, né? E já que você é de Deus, né? Poder falar uma palavra ali de fé, de motivação para aquela pessoa, que Jesus vai mudar a história dela, né? E pedir para ela fazer uma oração, explicar as situações, como que é a palavra? Hein, minha gente? E aí, né? E de repente você, quando passa por alguém, né? Que não usa da mesma fé que você, pessoas que não acreditam em Deus, né? Pessoas aí que até servem, né? O outro lado, né? Quando você passa diante de uma pessoa dessa daí, qual que é a sua atitude, né? Você se bence, fala assim, longe de mim, qual que tem a sua atitude? Ou você usa da fé, né? Para dar um jeitinho, né? De convencer aquela pessoa do pecado e está levando ela, né? Até Jesus. Hein? E aí? Qual que tem sido a sua obra, a sua atitude? Então aqui, gente, a gente vai entrar nessa parte aqui em Lucas, né? Capítulo 10, versículo 27, onde Jesus disse assim, ó. E respondendo, ele disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? O que você entende, né? Por amor ao próximo. Você acha que o evangelho é aceitar Jesus Cristo e se jogar para a igreja e dar todo o dia, botar um agravatinho, uma roupinha aí? É isso aí? Para entrar no rei dos céus? Tal? Para conquistar a salvação? Simples assim? Sem esforço nenhum? Não, gente. Você acha que servir a Deus é estar ali todo o dia pregando? Tal? Você acha que isso é servir a Deus? Diante de tudo que Jesus passou ali no deserto, sendo tentado, sendo humilhado de várias as formas, né? Até ser crucificado ali, pagando um alto preço. E você acha que simplesmente você falar a palavra, né? Você está servindo a Deus? Hein? A palavra diz esforçaivos, né? Porque a porta, ela é estreita, né? A porta que conduz a salvação, ao reino dos céus, ela é estreita. Esforçaivos. O que é esforço para você? O que é a obra de Deus para você? A obra de Deus, gente. Uma obra, a palavra... O que significa obra? A obra é esforço, gente. Você entendeu? Você vê uma obra aí, uma construção, por exemplo, o que que exige? O que que exige uma obra? Esforço, empenho, dedicação, né? Que esforço tem eu abrir a Bíblia aqui, ou ir para a igreja e só ler, 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 ler e falar? Que esforço tem isso aqui? Me diga, qual esforço? Ah, mas eu trabalho, vou para a igreja cansada. Isso é esforço? Se for comparar o que Jesus fez por nós, não estou nem contando na cruz. Não estou nem contando na cruz, ali, tá? Ali, pelo que ele já passou, só pelo deserto ali, teve sede, fome, você entendeu? Você aguentaria passar por isso? Se for comparar, empregar, você entendeu? Engolzinho a gente vê por aí. Se for comparar o que ele passou, o que que você acha? Hein? Onde que está o esforço aí? De que lado está? Hein? Entre o que Jesus passou e entre o que você faz dizendo que está servindo a Deus. É, meu amigo, nós temos que rever as coisas, tá? Porque servir a Deus é muito além do que a gente pensa ou imagina. Isso a própria palavra já é por si só. Ela é muito mais do que a gente pensa ou imagina. Novas, todas as coisas se faz. Pode ter certeza. E eu não fui chamado, gente, para alisar ninguém, não. Entendeu? Eu fui chamado para escrachar a palavra de Deus, o Evangelho, do jeito que ela é. Ninguém é mais criança, não, gente. Você entendeu? Para a gente ficar de conversinha boba e não. Você entendeu? A gente não está lidando com criança para conversar com jeitinho. Você entendeu? Com aquela coisinha, não. Você entendeu? Nosso dia a dia é tudo igual, gente. A gente erra, a gente falha. Mas a gente tem que procurar se consertar a cada dia, gente. Procurar ser melhor do que hoje e amanhã. Entendeu? Se hoje a gente falhou, amanhã a gente tem que procurar se consertar. Pedir força a Deus, a Jesus, né? Pedir para Ele tirar o que não presta dos nossos caminhos, né? E acima de tudo, pedir a Ele um coração bom, né? Para atender, ajudar o nosso próximo, aquelas pessoas necessitadas, na rua, na calçada, seja onde for, né? Eu pedi isso a Deus. Eu não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma, entendeu? Mas muita gente tem. Eu já tive, né? Poxa, eu falei, caramba, como que eu vou conseguir obedecer a Deus? Cumprir esses mandamentos, né? Sendo que eu tenho vergonha de parar numa rua do lado de alguém, sentar e conversar, né? E ajudar. Mas eu pedi a Deus e Ele me capacitou. Então, gente, tudo é possível, como diz a palavra. Você tem que querer, entendeu? Servir a Deus é isso, entendeu? A obra de Deus é isso. A obra de Deus é aqui fora. É a nossa realidade, você entendeu? Aonde nós temos que lidar com o nosso próximo. Muitas pessoas estão servindo a Deus e estão esquecendo de servir o próximo, que é o principal, importante, depois de estar servindo e adorando o nosso Deus como o único Senhor salvador de nossas vidas. Você entendeu como é a realidade? Então, não tem o porquê chegar na igreja, ler bonito, ah, Abraão, Isaac, Jacó, não sei quem outro lá, né? Gente, isso daí é um testemunho para a gente conhecer o poder de Deus. Para a gente ver o que Jesus faz, você entendeu? Através de uma vida de um ser humano, entendeu? E é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que ter o nosso foco é Jesus, gente. Você entendeu? Esquece os outros lá que viveram a fé, todo mundo já sabe isso aí. Você entendeu? Sabe que Moisés abriu o mar lá, né? Eu não conheço a Bíblia de ponta a ponta, não, gente. Eu não conheço. Se me perguntar onde fica tal versículo, eu não sei. Mas eu te garanto que boa parte de toda a Bíblia está no meu coração. E a hora que for preciso eu usar, eu uso aonde eu for e estiver. É isso que importa. A palavra do Senhor está aqui, no seu coração. Entendeu? Porque não adianta nada você conhecer de ponta a ponta e não praticar nem um porcento. Entendeu? Sendo que a obra é a eficácia dela em cima da atitude, da ação. Você entendeu? Vê se Jesus passava a mão lá na cabeça, alisava, não. Então, acerca do pai dele que estava nos céus, nosso Senhor Deus Altíssimo, ele explicava. É assim, assim, assado. Entendeu? Agora, se a pessoa não aceitar, você vai fazer o quê? Né? E outra, eu não estou julgando nenhum. Eu não julgo ninguém, entendeu? Eu não fui chamado para julgar, nem para dar a minha opinião, nem o que eu acho, o que eu penso, não. Eu venho para trazer a palavra do jeito que ela é. Você entendeu? Vai aceitar quem quiser. Você entendeu? É assim. Isso é o Evangelho. Entendeu? Não é ficar fazendo, enfeitando, falando coisas bonitas para atrair. Isso aí não vale nada não, gente. Não vale. Você entendeu? O Espírito Santo é verdade. Você entendeu? É a palavra nua e crua do jeito que ela é. Você entendeu? Não adianta fazer festa, movimento, campanha e aquela apaiassada toda não. Você entendeu? A palavra do Senhor diz, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento, de sabedoria. Você entendeu? Por falta de ler a Bíblia e tomar atitude, você entendeu? De mudar, de ser uma pessoa melhor, mudar o seu caráter, ter senso de justiça, de ser verdadeiro com o seu próximo, de fazer as coisas certas. Tudo isso aí é importante. Mas não só na palavra, você entendeu? A gente saber o que é bom, o que é certo e na hora da prática, cadê? Sai da igreja hoje quando amanhã está falando da vida dos outros, está de fofoca, você entendeu? Está se misturando com o que não deve. Isso não é servir a Deus, isso não é convertimento. Convertimento é como você toma vergonha na cara, você entendeu? E decide entregar a vida para Jesus e seguir certo, você entendeu? É claro que você vai ter algumas fraquezas, umas debilidades, mas você vai se moldando, você entendeu? Você vai chegar lá, entendeu? Mas tem muito aí que hoje em dia estão corrompidos dentro da igreja, que passa por você igualzinho aqueles cavalos, quando tem aqueles tapão aqui, passa com a cara assim, aí eu te pergunto, está convertida uma pessoa dessa? Está servindo a Deus? Pode estar todo dia na igreja, mas tem alguma coisa com Deus? Não tem compromisso, gente. O nosso compromisso são dois, com Deus e com o próximo. Amará a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, certo? Então desde já, gente, essa é a palavra, tá? Deixo o meu carinho, o meu abraço a todos vocês que estiverem vendo esse vídeo, tá? Que o nosso Deus Altíssimo te acompanhe, proteja você, sua família, sua casa, né? E te enriqueça de sabedoria e de todas as dádivas do Espírito Santo, tá bom? Forte abraço, tomo juntos e com Deus. Valeu!